Vamos fazer o Raul Estanásio trabalhar? Vamos! Então, venha pra tela porque eu quero aqui contar junto com ele que um homem foi morto a pedradas no centro de Foz durante a madrugada de hoje. Ô Estanásio, que barbaridade, hein? O que se sabe sobre esse crime, rapaz do céu? Conta aí! Paranga, até o momento ninguém foi preso, tá? Mas um crime realmente bárbaro, um crime cruel. Mais um registrado lá na cidade de Foz do Iguaçu, hein? A vítima realmente foi morta a golpes de pedra, pedrada. Esses golpes acertaram principalmente a região do rosto, a cabeça. Esse caso foi registrado durante a madrugada de hoje. Foram populares que encontraram a vítima identificada como José Gilmar Martins, que tinha 52 anos. A vítima estava caída em via pública na rua Almirante Barroso, região central da cidade de Foz do Iguaçu. O homem estava bastante machucado, bastante ensanguentado. Socorristas foram acionados, estiveram no local, mas apenas puderam constatar a morte da vítima, que tinha 52 anos. Depois da constatação da morte, criminalística esteve no local, IML também, enfim, e foi apurado que o homem apresentava sinais de que teria entrado em luta corporal e foi morto o homem. A golpes, então, de pedra, pedrada, que acertaram a cabeça. Corpo recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal da cidade de Foz do Iguaçu. E a partir de agora, a criminalística, a delegacia de homicídios, enfim, tem mais um crime bárbaro para desvendar lá na cidade de Foz do Iguaçu. Até o momento, ninguém foi preso, mas a investigação continua. Homem morto, paranga, golpes de pedra, hein? Cruel assassino, hein?